Em Paulista, um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de cinco crianças. Entre essas crianças, duas irmãs. E segundo a polícia, o suspeito utilizava o filho, que tem nove anos, para atrair essas vítimas para a casa dele. E lá aconteciam os abusos. Veja aqui. O homem de 46 anos foi preso no dia 27 de maio, mas o caso só foi divulgado agora pela Polícia Civil. O homem é suspeito de abusar sexualmente de cinco meninas no bairro de Maranguape, no município de Paulista. Segundo a polícia, o abuso teria começado em dezembro do ano passado, mas foi em março que os pais das vítimas desconfiaram do caso. O acusado já vinha praticando esses abusos sexuais naquela comunidade de Paulista, fato que vinha ocorrendo desde dezembro de 2018. Ele se aproveitava do momento em que as crianças estavam na casa dele, brincando com o filho dele, e aproveitava esse momento que ele estava a sós com a criança, e praticava esses atos libidinosos. Algumas crianças relataram para os pais, outras, os pais perceberam alterações de comportamento na criança, e depois disso, elas procuraram a delegacia. Lá na delegacia, iniciamos as investigações, e elas confirmaram, na ouvida da delegacia, confirmaram todo o abuso sexual. De acordo com a polícia, as vítimas têm idades entre 7 e 13 anos, entre elas, duas irmãs. Ainda, segundo a polícia, o suspeito aliciava as crianças com pequenas quantias em dinheiro, e ainda as ameaçava, para que elas não contassem aos pais. Para a polícia, o homem que vai responder por estupro de vulnerável, não confessou o crime, mas em depoimento, as vítimas relataram todo o ato praticado pelo abusador. A polícia não descarta a possibilidade do filho de 9 anos do suspeito, também ter sido vítima. As investigações ainda estão em aberto, e provavelmente ele será escutado também. Para algumas das vítimas, ele chegava a oferecer pequenas quantias de dinheiro. Isso seria para tentar, de alguma forma, mantê-las em silêncio, para que ele não viesse a ser descoberto. O delegado Ademir Oliveira ainda orienta sobre os cuidados que os pais devem ter, para evitar e perceber situações como esta. A informação é importante, orientar crianças, que a maioria delas eram crianças, 7, 8, 9 anos, de que há partes do corpo que não podem ser tocadas, que há limite no toque do adulto com a criança. E se esse limite for ultrapassado, que elas contem aos seus pais, para que sejam tomadas as providências devidas. Pelo amor de Deus, cuidado com suas crianças.